E daí meus seguidores, preparados para mais uma receita? Hoje aqui no canal eu vou preparar uma receita de amôndegas. Aquela receita maravilhosa para suas refeições. Fique comigo e acompanhe a receita passo a passo. Mas antes se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aquele joinha para me dar aquela força. E quero agradecer você que já é inscrito e me segue nas redes sociais. E bora preparar! E vamos preparar nossas amôndegas com 500 gramas de carne moída, de boa qualidade, fresquinha. Um ovo inteiro. Temperinho verde a gosto, aqui eu tenho salsinha e cebolinha. Uma colher de sopa de colorau, meia colher de sopa de sal, mas sal é a gosto. Uma cebola picadinha, pimenta do reino a gosto e 100 gramas de farinha de rosca. E agora vamos amassar tudo muito bem. E agora para modelar, vamos molhando a mão e modelando fazendo bolinhas. E com as almôndegas já modeladas, eu vou passar na farinha de trigo para dar uma selada e colocar na airfryer para assar. Eu vou assar na airfryer a 200 graus por aproximadamente 20 minutos ou até que você perceber que ela esteja assada. Mas se você preferir, pode estar assando elas no forno ou fritando. E como a amôndega cai muito bem com batata, então eu vou fazer um purê de batatas. Aqui eu tenho já a batata cozida. Vou adicionar duas colheres de sopa de manteiga, pimenta do reino a gosto e sal a gosto. E vamos esmagar muito bem. Eu já deixei as batatas cozidas. Enquanto assa as nossas almôndegas, já vou deixar pronto o purê. Agora é só levar para a travessa e espalhar. Enquanto nossas almôndegas assavam, eu fiz rapidinho esse molho de tomate. Coloquei dois tomates sem pele, picadinhos. Meia cebolinha picada, pimenta do reino e sal. E um pouquinho de óleo. Cozinhei até dar esse pão. Agora nossas almôndegas já estão assadas. Vou misturar aqui no molho. E vejam só, como elas assaram, ficaram bonitas. Uma delícia. E vou misturar no molho. Vou transferir aqui com as batatas. Vou salpicar queijo e muzzarela aralado. E levar para dar uma grelhada com o forno pré-aquecido a 180 graus. E aqui estão nossas almôndegas, prontas para servir. Incrivelmente deliciosas. E esse prato está completo. Combina muito bem com batatas. Vejam só, uma delícia de almoço, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. Um beijo. Não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.